Mas a idolatria da maromba Tem invalidade Você viu com o Ramon? Ramon era Era Deus no céu e Ramon na terra Mas ficou em segundo O pessoal sentou Na luta é assim também O brasileiro gosta de campeão Qual a seleção brasileira? É diferente assim, por exemplo, Japão Tu vai pro Japão, os caras apreciam A tua jornada, o teu esforço A história do cara Os caras vão falar, foda-se, o resultado é insignificante Porra, se tu é um cara que se entregou Pra parada, os caras vão falar, cara, esse cara é foda Atitude samurai O brasileiro é campeão O produto Só que a maromba, sim, vamos falar a verdade A maromba tem dono O dono da maromba é o Renato Cariano e acabou É verdade, pô É o Renatão Uma por competência Sim, não é foda Dois Botar em prática Os ensinamentos de O Príncipe de Maquiavel Sim, que o Toguro agora vai lançar um pré-treino Maquiavel, né? É? É Como é que ele coloca isso em prática? Como o Cariano bota isso em prática? Ele ceifa todos os possíveis postulantes A ter algum tipo de proeminência sem ele Como que ele faz isso? Você sabe melhor do que eu, pô Asfixia o cara, pô Asfixia o cara Normal, é normal Ah, ele cola com o cara Quando o cara começa a ter Vai ali, cola com o cara Pega o buzz do cara, né? O hype Também junto Quando o cara começa a aparecer muito Ele, opa, opa Já Ah, não sei o que Já dá uma folgada no maluco Meu irmão Não tô falando que é Eu não faria, tá? Eu não faria Agora Pra, como modelo de negócio Puta Muito competente Tanto é que é o dono da marumba Acabou Aqueles que tentam fazer um caminho Alternativo Entra numa zona ali Complicada ali Tem uns caras que eu acho Que são Dez vezes Melhores do que o Cariani No que o Cariani faz Que não tem Nem perto Mas é o mérito do Cariani Mérito dele, total Mas melhor em que sentido? Porque, por exemplo O Cariani, porra Trabalho com o Cariani faz Ninguém consegue fazer, porra Tanto que Toda marca busca um novo Cariani Mas não tem um novo Cariani Ele é um vendedor monstro É, exatamente O cara tava gravando lá Sexta-feira Sexta ou domingo Não sei, mano No dia de semana Lá com o Pablo Marçal Caralho lá em Alphavilla Pô Meu Voltou pra São Paulo Foi no evento Aí de manhã Já foi pra Campinas Lá na academia do Tamer Gravou Participou do negócio E voltou Não, o cara é sinistro O cara é sinistro O cara é sinistro Pra caralho O cara é muito sinistro Muito sinistro Por isso que eu tô falando A marumba tem dono Por mérito dele, porra Sim Mérito dele total, porra Só que tem dono, porra É simples, porra Tem dono A marumba tem dono A luta não tem dono Não tem um cara Não, não tem um cara Que manda na parada Que pra tu crescer Tu tem que estar colado nele Porque senão É tipo uma turminha Minha e aí se tu não é da patotinha Tu não é da patotinha Sabe a mulher? Uhum Na luta não tem isso E na marumba tem E aí, porra O cara cola nele O cara vai ter Vai puxar os seguidores dele Vai ter Na hora que ele abandona o cara Esse maluco aí dificilmente Caminha por pernas próprias Mas também tem a maldade do cara Que quer colar com o Renato Tem Demais tem Irmão Meu irmão, quando eu treinava no SCT Fechado lá Do Renato Com o Beto lá da Ironberg Cara O que que colava de cara Pra querer Lógico Grudar nele Pra tentar É lógico Mas é lógico O neguinho ficava até chato Mas aí que eu te falo Isso aí Agora tu vê Ninguém tava tipo Porque assim Ah, quero treinar aqui Não Tá doido rapaz O cara quer O cara quer fazer um videozinho De 10 minutos Ali do lado do cara ali Mas é Cara Isso A internet virou uma parada Tão escrota Comercial Ficou comercial demais Tão escrota Mas tão escrota Que assim Um abertamente Querendo usar o outro Mas assim É Isso é do ser humano também Não tem jeito Tá todo mundo querendo poder Todo mundo quer poder Todo mundo quer a fatia do bolo Todo mundo quer poder Não tem jeito Porra Se eu não tivesse Uma certa relevância Você não tinha me convidado E se você não tivesse Uma certa relevância Você não tinha vindo Sim Sim, é normal É normal É um interesse É dupla troca Beleza Só que assim Eu volto a dizer A maromba tem um dono E A galera Precisa De forma geral Meio que baixar a cabeça Pra porra Tá enturmado E o caralho Beleza Faz parte A luta não é assim E por conta disso aqui Quem dita Quem dita tendência Dentro da maromba É o Renato O cara dita tendência Acabou Acabou Se amanhã Ele chegar aqui E falar que leg press É pra peitoral O vagabundo O vagabundo vai estar botando Na planilha de treino Que leg press Sem sacanagem É Meu irmão É isso aí E Aí isso gera Uma grande idolatria Porque assim Todos os caminhos Da maromba Levam o Renato Sim Ele é o teto É o teto E faz um belo trabalho Eu não critico O trabalho do cara O cara faz um puta Num trabalho maneiro Eu acho que ele faz um puta Num trabalho maneiro Ele entrou na Groupe E vendeu um milhão E um dia Isso é o trabalho comercial Eu falo que ele faz Um trabalho maneiro Até com essas novelinhas Eu não gosto de novelinhas É escrotão Mas É legal pro público Em geral Que ele ajuda muita gente A se interessar Pela parada É maneiro O cara Ele traz muita gente Pro esporte Se você chegar no porteiro Na tiazinha ali Da padaria Todo mundo Tá sabendo Que é ele Isso é maneiro pra caralho Só que Por todos os caminhos Levarem a ele Rola a porra Da idolatria Sim Durante um certo momento Todos os caminhos Vamos lá Da parte competitiva Levavam o Ramon Porra Todo mundo é Ramon O cara é bom Mas não é o Ramon O cara é bom Mas não é o Ramon Isso Só que neguinho Não sabe A diferença entre Admirar E idolatrar Fudeu A galera se confunde No meio do caminho Sim Extrapola E aí A partir do momento Que tu vai Tu fala aqui Não pô Não achei isso legal Do Ramon Porra Fudeu Caralho Fudeu Acabou Seudeu É um merda É você é um Porra E quem é você Quem é você Tinha viu o dorsal dele Bota o teu dorsal Do lado dele Porra E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti